Música Oi, 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 tudo bom? Tudo certinho? Tudo joinha por aí? Como que vocês estão? Galera, pessoal, é o seguinte, aconteceu uma coisa muito ruim aqui, muito chata, que eu estou falando normal agora, que está mais normalizado, mas, bom, deixa eu contar para vocês. No começo do vídeo, muito like, se inscreva no canal, comentem aí o que vocês vão achar, e fica um alerta de atenção, de cuidado para vocês também, tá? Que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, bora para o vídeo, que eu vou contar um pouquinho para vocês o que houve, o que aconteceu. No dia que a gente foi buscar a Gaia, a gente foi para São Paulo, a gente chegou aqui, aí o Renato subiu lá no criatório e falou, Suelen, aconteceu não sei o que, a Nina está sem os dedos, e estava toda ensanguentada. O que houve, a gente não conseguiu descobrir, a gente não sabe se ela ficou presa num brinquedo, que é um pouco mais improvável, porque ela perdeu, tipo, os dedos todos à frente, só ficou com o dedão, ou alguma ave pegou ela, né? Ela está com ringue-nec, ela está com mostaxe, tem outras calopsitas lá, então pode sim ter acontecido. A gente procurou, procurou os dedinhos dela, procurou algum vestígio, ninguém estava com o bico sujo, ninguém estava com o peito sujo, ninguém estava nada. A Nina já tinha parado de sangrar, ou seja, ela sangrou muito, segundo o Breno, ela sangrou muito porque parou, meio que estancou sozinha, né? Imagina você perder seus dedos e você mesmo estancar seu sangue. Então ela perdeu muito sangue, e a gente não sabe o quanto ela perdeu. Então liguei correndo para o Breno, desesperada, ele super me atendeu. O Breno é o nosso veterinário da salva urbana, tá? E, tipo, já era noite, já era mais de oito horas. A gente correu, levou lá, ele falou que ainda ia operar ela naquele dia, naquela noite. E aí ele operou, depois eu pedi para ele explicar, eu estou indo buscar ela agora, tá? Se ele estiver lá, eu vou pedir para explicar o que ele fez. E agora ela está bem, ela está em processo de recuperação, claro, tomou antibiótico, inflamatório, remédio para dor e tal. Agora ela estava vomitando muito, agora parece que deu uma amenizada, pelo menos nos vômitos, porque ela estava sendo alimentada pela papa e tal. E vamos ver como que ela está, né? A princípio as notícias são boas, porque ela parou de vomitar, mas vou ter que dar os cuidados aqui, as medicações e tal. E ele achou melhor trazer para cá para ela se recuperar melhor na casinha dela, onde ela está acostumada. Então eu vou lá pegar com vocês, vou ver o que eu consigo gravar um pouquinho. E fico alerta para vocês, para tomarem cuidado com totais dos brinquedos. Como a gente não sabe o que houve aqui, se foi outra ave também, a gente tem a câmera aqui, mas ela não estava gravando, então a gente não consegue realmente ver o que aconteceu. E, bom, foi isso. Então vamos lá, a gente vai buscar ela. Claro que eu não gravei o que aconteceu, porque estava totalmente em outro mundo, mega desesperada, mega com medo. Mas agora que eu estou mais tranquila, eu vou gravar para vocês. Então bora para a clica. Chegamos aqui na selva urbana, hoje eu vim com meu veinho. Cadê meu veinho? Vocês estão vendo meu veinho? Ah, meu veinho aqui. E agora vamos ver como a Nini está. Gente, a Nini está aqui comigo. Eu não consegui pegar o Bruno lá para ele gravar para a gente, para ele falar um pouquinho sobre, porque ele estava em uma cirurgia. Então eu acabei que não consegui esperar também, tá? Eu vejo depois se ele grava algum videozinho, se ele faz algum takezinho. Ou me explica para eu colocar em alguma parte para vocês entenderem. Eu vou estar chegando em casa agora e aí eu filmo o pezinho dela para vocês verem como que está aqui, o que aconteceu, para vocês verem certinho. Acho que deu para ver um pouquinho, né? Ó, acho que dá para ver um pouquinho. Mas depois eu tento filmar com a outra câmera para vocês verem melhor. Tá bom? Fala pessoal, tudo bem? Bom, sou Breno Jancotes, que é médico veterinário aqui da Céu Urbana. E eu vou contar para vocês um pouquinho o que aconteceu com a Pet. A Pet deu entrada aqui numa noite, né? Foi um atendimento emergencial. A causa que levou ela a ficar daquele jeito a gente ainda não sabe, né? Mas ela chegou. A Calocitá tem quatro dedinhos, né? Dois para frente e dois para trás. Dos quatro, três ela tinha perdido, não sabemos como. E um quarto tem um pedacinho ainda, mas ambos, todos eles tinham exposição do osso, né? Não foi o quartinho certinho e o ossinho estava de fora. A gente não pode deixar desse jeito, porque senão pode causar uma infecção, né? O que a gente chama de osteomelite. Então, a gente garantiu a analgesia dela para tirar aquela dor dela, a estabilização. E posteriormente a gente fez o procedimento cirúrgico, onde eu tirei os fragmentos de ósseo, né? A parte nervosa também e suturei para fechar a pele e ficar tudo fechadinho. Ocorreu tudo bem, né? Então, analgesia, anti-inflamatório, fluido-terapia, porque ela perdeu bastante sangue até chegar, né? Isso antes, quando aconteceu o acidente. E antibiótico também, porque pode virar uma infecção, como teve uma ferida ali, aquela ferida pode infeccionar. Ocorreu tudo bem, mas a PET não teve uma resposta tão legal quanto a gente esperava. Talvez ela tenha uma sensibilidade aos fármacos ou então pelo estado dela mesma, né? Então, optou por encaminhar ela para casa, que em casa ela já conhece o ambiente, tem o parceirinho dela. E isso é um estímulo muito bom muitas vezes. Então, a gente tem que saber ponderar quando é legal internar, quando é legal mandar para casa. A gente optou por levar ela para casa, para dar continuidade no tratamento lá e está ocorrendo tudo bem. Beleza? Bom, quem não conhece, fica o convite também para conhecer a Selva Urbana, uma clínica exclusiva para pets não convencionais aqui em Campinas. A gente tem loja também, né? Uma estrutura bem legal que a gente fez com muito carinho e dedicação para o seu pet não convencional. Valeu! Bom, então acho que agora deu para ver o pezinho, acho que deu para ver como estava. Ele meio que fez a cirurgia para fechar ali, né? Para não infeccionar nada. E aí ela tem esse cotoquinho agora. Esse cotoquinho de pé. De perna. De perna. Então, ela ficou com o dedinho, o dedinho de trás ali. Mas... Vai ficar apoiando, né? Bom que ela ainda tem um apoio, ela não precisa ficar só com o pé só. Ah, que choro, mãe. Nossa, que choro, tá que choro. Ah, tô que choro, mãe. Tô que choro. 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 Né? E aí o Breno achou melhor trazer ela para cá, porque está as coisas que ela está acostumada aqui, né? Então, ele acha que ela vai recuperar melhor aqui. Ela também tá com um probleminha de fígado, tava obesinha. Então, regurgitou bastante, vomitou bastante o semelho. Deu uma emagrecida, é claro. E... Agora mais eu acompanhando e passando a pomadinha nesse pedinho. Tá? Puro charme agora. Né, Nina? Tá puro charme, mãe. Puro charme. Toda charmosa. Ganhou um charminho. Né? Ela tá super se girando bem, assim, apoiando e tal. E... Mas depois eu passo mais atualizações para vocês. Né? Então, foi isso. Espero que vocês tenham curtido. Gostado. Porque a Nina tá bem, né? Afinal das contas, ela tá bem. Não é mais a recuperação. Vamos torcer por ela. Logo ela tá boa zona. Ela ainda tá bem tonalentinha. Molona. Né? Mas vai ficar bem. Não é manhosa. Né? É. Tem nove aninhos já, Tineirinha. Então, foi isso, pessoal. Tchau, tchau. E até as próximas atualizações. E até os próximos vídeos. Tchau, Nina. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Não? Não falando? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma